Fala galera do Jiu Jitsu pelo Mundo, a notícia que movimentou o mundo do Jiu Jitsu ontem foi a suspensão por doping do Preguiça, o Preguiça caiu no teste anti-doping do Mundial de 2021 que aconteceu em dezembro do ano passado, o Preguiça tinha sido campeão absoluto, ficado em terceiro no peso e agora o título tá vago, ninguém sabe o que vai acontecer, eu olhei ali no site, o vice-campeão foi o Felipe Andrew, só que também teve todo aquele rolo com o Meregali, o Andrew na verdade foi o terceiro colocado, aí herdou o segundo, agora não sabemos ainda se ele vai herdar o primeiro lugar, se o título vai ficar vago, como é que vai ficar essa situação. O que aconteceu é que o Preguiça ele caiu com o Clomifeno, Clomifeno, Clomifeno que na verdade é o Clomid, né? O pessoal aí que faz o pós-ciclo conhece essa substância, muito usada pra depois, né? Do ciclo, quando tá embaixo de testosterona, mas não tô aqui nem pra acusar, nem pra defender o Preguiça, só tô contando o que aconteceu, continuo sendo fã do Preguiça, o Jiu-Jitsu dele é sinistro demais, acho que também isso aí não alterou em nada o nível técnico dele, vai continuar sendo um monstro, mas o que acontece é que ele pegou uma suspensão de um ano, né? Poderia ser de quatro a um ano ele pegou a suspensão mais leve, mas ele também já tinha se retirado das competições da IWGF, então não vai fazer tanta diferença essa suspensão aí, é só mais um caso, né? De campeões mundiais que rodam no teste, já teve Paulo Miao, Bralho Estima, Léo Nogueira, entre muitos outros aí, Tayane, então, se eu acho justo, minha opinião, se é pra testar, testa todo mundo, né? Porque muitos campeões mundiais que herdaram o título aí, a gente não vai saber se realmente eles também estavam limpos ou não, porque não tem o teste pro segundo colocado, então eu acho, na minha opinião, que se é pra testar, testa os quatro do pódio, testa todo mundo, gasta um pouco mais, eu acho que dinheiro não é problema pra federação, né? E fica sorteando aleatório aí, vai saber se outros campeões aí também não fizeram uso, não o que o Felipe tenha usado, né? Mas ele caiu, né? Porque, como ele fala que ele fez uma nota depois, explicando, eu vou ler aqui o texto que ele colocou no Instagram, ele postou o seguinte, Então, galera, me sinto no dever de vir aqui e ser transparente com quem gosta e acompanho meu trabalho desde sempre. Vocês que me seguem gostam da minha personalidade, do meu jiu-jitsu, estão sempre me apoiando, torcendo e vibrando junto com as conquistas da minha carreira. Em janeiro de 22, recebi um e-mail da ousada informando que apareceu no meu exame do Mundial uma quantidade irrisória de uma substância chamada Clomifeno. Assim que recebi, entrei em contato com o meu médico e ele me disse que realmente tinha me prescrito Clomifeno por motivos que não têm nada a ver com a minha vida de atleta. Em julho de 2021, cinco meses antes do Mundial, quando nem tinham anunciado se teria ou não Mundial por causa do Covid. Clomifeno é um remédio vendido sem receita em qualquer farmácia, sem qualquer receita ou restrição. Desde o primeiro momento, falei para a ousada o que tinha acontecido e depois de toda a investigação feita por eles, resolveram diminuir minha pena de quatro anos para a pena mínima de um ano. Por concordarem que não foi algo intencional, que não alterou em nada minha performance e por ser a substância que foi. Acredito que o trabalho da ousada é importante em qualquer esporte, mas mesmo isso tudo sendo comprovado por eles, de acordo com o artigo 9, essa seria a pena mínima por testes feitos em competição e não acho justo. Durante o processo, fui até informado que se tivesse feito uma carta pré-competição avisando o que tinha acontecido, eu não teria problema nenhum, mas por inexperiência e descuido, isso acabou acontecendo. Queria apenas dizer que estou com a consciência tranquila, sigo focado e motivado com os próximos objetivos. Tenho certeza que tem muita coisa boa para acontecer muito em breve. Só agradecer ao apoio de todos vocês que estão sempre acompanhando minha rotina, momentos bons e ruins. Estamos juntos. É, inexperiência eu acho que não dá para dizer, né? Porque também ele já tinha caído no antidoping em 2015, né? No Mundial de 2014. Inexperiência do médico, talvez. Meio complicado. Mas o que aconteceu está feito. O fato já está confirmado. E o Gordon Ryan também não perdeu a chance dele de cornetar. Eles que já têm uma luta marcada agora para agosto, né? Que vence... Eles já vêm duelando na internet há muito tempo. Eles já lutaram duas vezes. O Felipe ganhou as duas. E o Gordon já fez um post, né? Falando mais ou menos assim. Os cinco momentos notáveis desde a última luta entre eles, cronologicamente. Foi finalizado pelo Tex no Hellhook. Foi destruído pelo André Galvão. Ganhou sem legitimidade o título mundial sem ter final no absoluto, porque não teve, né? A final de 2021. Por um cara que foi... Que ele foi finalizado na última luta. E... E o título, anyway... Falhou pelo teste de drogas. Lutou com caras que praticamente só tinham derrotas. E assinou uma luta comigo. Que era para ter acontecido já há cinco anos atrás. Então, o Gordon não perdeu a chance dele de dar a cornetada. De promover mais ainda a luta que eles vão ter agora em agosto, né? E depois ele tem o ADCC também. Então, essa suspensão aí, ela é válida para IBJJF. Não alterem em nada as lutas casadas. O ADCC. Ele está suspenso só da federação. Então, ele pode continuar lutando normalmente. E espero que ele esteja bem preparado aí para fazer essa luta com o Gordon. Nós, como brasileiros, continuamos torcendo. Para mim, não mudou nada. No que eu admiro, preguiça. Não me surpreende nada essas coisas também acontecerem no Jiu-Jitsu, né? Coisa mais normal. Quem vive o esporte aí sabe como é que é. Então, desejo aí para o Preguiça que fique tudo bem aí. Que a cabeça dele não abale para as próximas competições. E estamos na torcida aí. Valeu, galera. Só para informar o que aconteceu. E seguimos na luta. Rousse. Rousse. Abertura